Zé Pedro! Fala, Zé! Boa noite, amigos e amigas de Alto Rodrigues, todos os distritos aqui presentes. É com muita satisfação, mais uma vez, levar uma mensagem para cada um de vocês. E hoje, mais satisfação ainda, em saber que o filho que saiu de casa voltou para a sua casa novamente, que é o nosso amigo Nézinho, que está aqui presente. E eu desafiava a praça pública e dizia, Abelardo, o pessoal diz que você vai ganhar eleição, agora me diga uma coisa, qual foi do eleitor que votou com você, que diz hoje que não vota, e que você acredita que não vota. Abelardo dizia, nenhum. Eu disse, eu também não acredito. Porque Nézinho diz que está do lado de lá, mas eu duvido que ele vote lá. E está aqui Nézinho aqui. Aí o caba diz assim, Toninho, Toninho está lá. Eu digo, mas Toninho tem um coração voltado para Abelardo, é amigo de Abelardo, e eu duvido que Toninho fique lá, está aqui Toninho do lado de cá. Aí você diz assim, mas teve muito voto cancelado. Tudo bem, foi voto cancelado do lado de lá, foi voto cancelado do lado de cá, e a maioria está aqui e a minoria está lá. Até os apagarras, está dando o dobro no comitê deles. Eu saí de Alto Rodrigues ontem, fui a Cinto São José, junto com os filhos do papai, junto com nossos amigos, apagar o rastro das mentiras que eles soltaram lá. Mas além de mentir, além de eles mentirem, denigriam a imagem de um homem sério, 68 anos de idade, que só fez o bem para o porto de Alto Rodrigues, até hoje, sendo prefeito da nossa cidade, da nossa amiga Abelardo. E lá eu levei minha mensagem, e lá foi apagado todas as mentiras, e eu mostrei a verdade daquela que é candidata do outro lado de lá, que quer ser prefeita. Antes de ser prefeita, já fez o que fez, quanto mais ser prefeita. Lá eu mostrei, lá eu mostrei para o povo de Cinto São José, um contra-cheque, aonde ela, quando era secretária, ela botou no contra-cheque dela, e desviava o dinheiro de vocês, dizendo que teve um filho quando era secretária. Vocês viram ela grávida durante os quatro anos que o prefeito dela foi prefeito? E por que é que ela recebia auxílio maternidade? Eu tirei cópia, e a cópia muita gente tem, que eu acho que em Alto Rodrigues hoje, muita gente está tirando cópia de donos para os outros amigos. Então essa mulher, que lá do lado de lá, está querendo ser prefeita, já fazia isso, imagina só ela com o nome de prefeito, o que é que ela não fazia com o dia do povo. Tudo bem. Aí eu digo assim, do lado de cá não saiu ninguém para lá, mas eu estou vendo o Maze aqui, que está junto com a gente, e a campanha passada já votou com a Belada, e agora vai votar de novo, e votou em 2008 lá. É assim, Maze. Aí eu digo a você, nesse palanque, eu estou vendo os candidatos que foram candidatos da outra campanha, que estão junto comigo aqui, e eu estou vendo o Geraldo Magela, André, que votou lá, e está aqui, junto com o Edgar. Como é que eles pensam que vai ganhar a eleição desse jeito? Mas tudo bem, já estou levando o capitãozinho aqui, e vou finalizar. Vê só, eu quero falar no coração de cada um de vocês. Você que quer o bem para o Arthur Rodrigues, você que está decepcionado com os políticos, com os políticos lá de Brasília, com alguns políticos da nossa cidade, do nosso Rio Grande do Norte, mas você não deve julgar todos os políticos de uma canetada só. Você deve analisar cada um, o perfil de cada um. É a sua cidade que vai ser administrada pelos próximos quatro anos. Você tem que ver, que nem eu estou vendo o seu Manel Grigori ali, se tem sua falta a outra, lá não apaga a racha, seu Manel. Não falta não, porque eu sinto sua falta, viu? É para pagar junto comigo, que já votou em Abelada na primeira vez, votou a segunda, votou a terceira, votou a quarta, votou a quinta e vai votar a sexta vez agora. Então, se o político é ruim, dificilmente ele administra a sua cidade pela segunda vez, que nem o lado de lá. Perdeu logo o primeiro mandato. Eita, mas vamos lá, veja só. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou no terceiro mandato de vereador. Eu acho que o eleitor de Abelardo, que votou em mim e que votou em Abelardo, não se decepcionou. E quando o doutor Assis perdeu a eleição, vocês ficaram pensando que é que ia ser de Alco Rodrigues. Eu segurei a bandeira, eu levantei a bandeira de Abelardo, eu levantei a sua bandeira, eu fui para a rua, levei pedrada, levei empurrão, mas nunca abandonei vocês. Nunca abandonei vocês. E é com essa lealdade, esta noite, que eu quero falar no coração de todos vocês, para refletir, e dar mais uma oportunidade a Zé Pedro para representar vocês naquela municipal de Alco Rodrigues. Então veja só, você que está indeciso, reflita, analise o vereador Zé Pedro, julgue Zé Pedro, não se troque por dinheiro, todo mundo diz que todo mundo tem seu preço, eu quero ver um homem nessa face da terra, ter um preço, para pagar Zé Pedro e levar para o lado de lá. Eu duvido, mas eu gosto do que é bom para a minha cidade, e o que é bom para a minha cidade está nesse palanque, que é Abelardo Rodrigues, administrou na nossa cidade por mais quatro anos. Abelardo, muita gente diz assim, Zé Pedro, o que é que você tem, quando você está falando, Abelardo dá aquele olhar cheio de lágrima, sorridente, Rita, só falta abraçar você, é porque eu fui leal com eles até hoje, e serei amanhã, e muito mais para frente. É assim que eu quero o voto de vocês, 25, 7, 7, 7, Zé Pedro para o quarto mandato, Abelardo para o sexto, muito obrigado minha gente, e outra vez, ei, ei, amanhã tem comiço deles, e terça-feira, convido todos vocês para fazer o maior apagarrasto, da história de Alton Rodrigues, muito obrigado. Falou Zé Pedro, 25, 7, 7, 7, 7, 7,